Como que vamos, rapaziada? Vamos que vamos! É isso aí, rapaziada da Avenida Anguera. Breve, tudo pegado pra caramba aqui, muito, 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 muito. 30 km por hora. É isso aí, prestar boa atenção em sinal. Acabei de passar no sinal vermelho aí agora, galera. Vou passar aqui pelo esbofim. É isso aí. A vizinha aí, galera. Essas vizinhas venenosas pra caramba. Ninguém pega essas peixes. Esse aí, rapaziada, centro de Goiânia. Pois é, rapaziada. Eu queria deixar aí a galera aqui no curso, tá ligado? Tem pessoas que comentam lá coisas que, sabe, nem pé nem cabeça, às vezes. Aí comentam umas coisas lá no meu canal. Eu queria pedir pra essa pessoa parar de comentar, tá ligado? Comenta coisa do percurso que eu faço, do que eu vi. É... É... É amorboto, sabe? Mas ele tem coisa que você tá comentando coisas, coisas que... É... Eu acho que a gente não ajuda o canal, tá ligado? Ele coloca o outro tipo de coisa que não tem nada a ver... Não tem nada a ver com o canal aí. Entendeu? Então, aqui nós deixamos salvo, viu? Pra rapaziada, mano. Tá ligado nos alunos. E... Eu queria falar pra essa lá. As pessoas comentam coisas... É... Que não tem nada a ver com o canal, galera. Então, é isso aí. É o meu recado aí, tá ligado? Mas tá de boa lá. Eu agradeço a todos que me seguem. Beleza? Tamo junto aí. É isso aí. É isso aí, rapaziada. É... Estamos chegando ao vinho aqui do centro de Belém. É isso aí, galera. Nós prometi um pouco da cidade de Belém. Pra vocês. Cidade boa. Cidade boa. Cidade boa. Cidade boa. Cidade boa. Então... É isso aí, rapaziada. Aí a Avenida Batacouca. Galera, tudo bem, hein? A Avenida Batacouca aí. Tá junto. Então, é isso aí, galera. Muito bom. Mais um vídeo pra galera. É isso aí, galera. Eu tô tentando. Um escape. Aqui na minha moto, logo, logo. É... O que eu fizer, né? A Avenida Batacouca vai dar certo. Tem um escape novo aqui. Na minha moto. E é isso aí. É... Deixar ela mais... Mais quietes, né? É... Logo, logo aí. Tá de boa, galerinha. E aí... 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 É isso aí... É... E aí... E aí... E aí... E aí... É isso aí galera, um pouquinho da flor, um pouquinho de carro, a galera ainda tem um fritinho, é isso aí galera, vamos parar aqui agora, os pernestos passarem, galera, eu sei. Olha aí, pessoas muito ignorantes, às vezes não param a galera passar, eu acho isso mesmo, o EDS também tem que passar. É isso aí galera, então é isso aí galera, quer ver meus vídeos galera, talvez não viu, talvez estão querendo ver, passar para a galera aí, vai lá no YouTube lá pesquisar Juscelino. 100%, 410 dias, aí você vai ver lá, todos os meus vídeos lá, os salvos que vão pagar a galera, se você quiser um salvo também, você comenta lá, aí eu vou mandar um salvo para você, comenta lá, divulga os vídeos galera. É para o canal crescer aí, beleza? É isso aí, vamos que vamos, vamos que vamos, mais um dia, mais um dia, graças a Deus. É, mesmo, um Mini aguarde aí, porque o dia da manhã, porque o dia da manhã se a pensar mangueu, os galerinhas? Então, é isso aí, tem uma polícia dando 유etão ali ó na frente, galera, isso aí, sempre chegando, Tentar aqui no meio, lá. Tentar ver com esses caras para o outro lado. Aí, galera, o corredor é muito curto, talvez. Não é só tentar passar. Vamos lá, um pouquinho aqui. Tentar passar aqui, galera. Não foi certo ali. Tentar passar mais uma vez aqui. Isso aí, galera. Tentar ver com esses corredores de Goiânia. Vamos passar para dar vazio. Se não, aquele voce vai acabar. É bom no retrovisor desse aí. Vai dar merda, galera. Aí vai dar merda. Só que a tranquilidade de voa. Vamos ver se nós passamos aqui, galera. O corredor é muito barulho. Vamos ver se nós conseguimos passar aqui. Parabéns. Tem que aparecer um pouco de lá. Ah, parece que é o mal que está presente. Chegando aqui na BR. Chegando na BR aqui, galera. Uma hora, hein? Nós pôs nessa bichinha para correr. Hoje eu vim pelo centro, né, galera? Mostrou um pouco lá do centro. Para a galera. Tem um cavinho aí. Mostrou um pouco lá do centro para a galera. Vamos tentar entrar ali, galera. Aqui está difícil. Vamos tentar entrar aqui. Isso aí. Não sei como ele está ali na frente. Não posso estar fechado. É isso aí, rapaziada. Vizinho, sai na minha frente. Vizinho, sai na minha frente. Vamos tentar. Vamos tentar. A CIDADE NO BRASIL 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 E TIAO A CIDADE NO BRASIL